Foi divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento do Comércio americano que o produto interno bruto dos Estados Unidos registrou contração de 31,4% no segundo trimestre, um pouco abaixo da estimativa de agosto. O número veio melhor do que o esperado pelos analistas, que previnham uma queda de 31,7%. O PIB, a soma de tudo que é produzido na economia, veio melhor graças a um consumo superior ao inicialmente anunciado. Dessa forma, os Estados Unidos entram em recessão, juntando-se à queda de 5% no primeiro trimestre como consequência direta da covid-19. A pandemia obrigou o governo, nos níveis federal e estadual, a adotar medidas drásticas de confinamento que travaram a economia do país.